De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Maranhão, a redução foi de 42% nos casos de feminicídios no Estado nos quatro primeiros meses deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado Entre janeiro e abril do ano passado, foram registrados 19 feminicídios no Estado Neste ano, nos quatro primeiros meses, foram 11, uma diminuição considerável Essa diminuição se dá pela atuação forte do Ministério das Mulheres, o fortalecimento das políticas públicas para as mulheres como um todo O fim da pandemia do coronavírus, a diminuição do discurso de ódio para com todas nós mulheres E a descentralização de políticas públicas do governo do Estado do Maranhão Então assim a gente vai conseguir cada vez mais ampliar os serviços e fazer com que todas nós mulheres possamos acessá-los quando necessário Na última semana, mais três pessoas envolvidas em casos de feminicídio no Estado foram presas Dois deles, pai e filho, foram presos na cidade de Barra do Corda, a 450 quilômetros de São Luís Eles são apontados como responsáveis pela morte de Raquel Gomes, de 33 anos, na zona rural do município O mandante do crime, ex-marido da vítima, já encontra-se preso e à disposição da justiça A motivação do crime teria sido porque a vítima não queria reatar o relacionamento Então o ex-marido avisou, se você não for minha, não será de mais ninguém Contratou pistoleiros e mandou matar a ex-mulher Encontram-se todos os envolvidos presos à disposição da justiça A outra prisão aconteceu em Codó, também no interior do Estado, onde um sobrinho teria matado a tia Ele foi preso em flagrante O autor é sobrinho da vítima, a matou utilizando arma branca E no momento em que ele foi preso, ele estava em fuga em um veículo de terceiro Estava sendo conduzido por terceiro, o terceiro estava dando fuga a ele A rede de proteção e combate à violência contra a mulher envolve a estrutura das polícias civil e militar E também conta com setores especializados, como a coordenadoria das delegacias de atendimento E enfrentamento à violência contra a mulher O departamento de combate ao feminicídio e as patrulhas Maria da Penha A rede de proteção à mulher trabalha integrada com a polícia civil E a gente procura sempre fazer essa conscientização, essa divulgação De que a violência contra a mulher é inaceitável Também estamos investindo na capacitação Não só dos servidores da polícia civil, bem como dos parceiros Nós estamos instalando as salas lilais, nas delegacias do interior Parcerias com as secretarias da mulher, das prefeituras Parcerias com as guardas municipais Fizemos agora a capacitação de guardas municipais para atuarem Junto com a delegacia da mulher em Caxias, em Coroatá Então, são uma série de medidas nesse campo preventivo